Pessoal TV Cidade, aqui é Paulo Bonavides novamente, eles vão ficar gravando aqui até 4 horas da manhã, tá? E eu descobri aqui que o Fábio Porchat tá aqui, ó, tá bem ali no meio, tá? É um comercial da Sky. Então, se vocês quiserem acompanhar aqui, TV Cidade vai estar cobrindo aqui pra vocês. Tem vários carros de polícia aqui, uma super produção, e o rapaz tava me contando o roteiro do comercial. Estão gravando desde as 2 horas da tarde até 4 horas da manhã, pra ir 30 segundos ao ar. Isso aí. Abraço, valeu!